Olá tiktakers, no vídeo de hoje precisamos que você tenha uma boa memória e tente se lembrar do que sonhou na noite passada. Nem sempre conseguimos nos lembrar e quando lembramos parece que muitos dos nossos sonhos não tem sentido. Mas tudo tem um significado então vamos tentar explicá-los hoje. A interpretação dos sonhos é algo que tem sido estudado há milhares de anos e nas culturas antigas lhe deram muita importância. Acredita-se que o imperador César decidiu que qualquer pessoa que sonhasse com o estado da Roma deveria por lei vir a público. Tanto os romanos quanto os gregos acreditavam que os sonhos vinham diretamente dos deuses e representavam suas vontades, então era essencial saber o que significavam. Sigmund Freud passou muitos anos da sua vida investigando precisamente essa área. Tudo isso se refletiu no livro a interpretação dos sonhos. Para ele trata-se de uma forma privilegiada de acessar o subconsciente que pode nos ajudar a tomar decisões quando temos dúvidas existenciais ou problemas emocionais. Algumas pessoas acreditam que esse estudo carece de base científica. Além disso a interpretação que fazemos dessas memórias é altamente manipulada por nossas experiências e modos de pensar. Mas é sempre interessante descobrir o sentido que se dá a alguns sonhos, não acham tic tacers? Bom, vamos tentar! Antes de começar é importante ter em mente que quanto mais detalhes nos lembrarmos melhor podemos analisar. Para isso é bom sempre ter uma agenda ao lado da cama no qual anotamos tudo ao acordar. Certamente muitos de vocês já sonharam com a morte mais de uma vez. Geralmente é interpretado como algo negativo, mas o que o nosso cérebro está expressando é um desejo de mudança. Também é dito popularmente que se sonharmos com a morte de um ente querido estamos prolongando a sua vida. A presença de conhecidos em nossos sonhos é comum, mesmo que essas pessoas já tenham saído de nossa vida. É o caso dos ex-parceiros. Eles estão frequentemente presentes para nos lembrar que já fizeram parte de uma importante fase de nossas vidas. Isso não significa que ainda estamos apaixonados, embora possa indicar que ainda não superamos isso. Devemos prestar uma atenção especial ao sentimento que temos quando abrimos nossos olhos e lembrarmos daquele sonho. Ele pode nos dar algum significado sobre os nossos sentimentos. Outro sonho muito comum é a sensação de que estamos caindo. Geralmente ocorre quando estamos quase dormindo e pode até mesmo fazer com que pulemos na cama. Segundo os especialistas, está relacionado ao relaxamento que ocorre nos músculos antes de entrar na fase profunda do sono. Isso já aconteceu com você? Às vezes são os nossos medos que vêm à tona enquanto dormimos. Muitas pessoas sonham que os seus dentes estão caindo. É um sintoma de insegurança ou fragilidade. Ainda dependendo se é um ou mais dentes. As cobras podem ter mais significados e, dependendo da cor, têm diferentes interpretações. Como você pode ver, o mundo dos sonhos é muito complexo, tiktakers. Eles estão sempre relacionados a diferentes emoções. Neles, podemos encontrar vontade, como o desejo de ser mãe quando uma mulher sonha que está grávida. Embora nem sempre signifique isso, pode também simplesmente refletir a necessidade de uma mudança. Nós sabemos que, como nós, você adora gatos. Eles estão presentes em nossos sonhos? Alguns especialistas os associam à capacidade intuitiva. Dependendo do estado de saúde do animal, o sonho pode estar nos dizendo se estamos prestando atenção ou ignorando a nossa intuição. Outros acreditam que representam feminilidade, um desejo de liberdade e independência. E agora, queremos lhe fazer outra pergunta. Você sonha colorido ou em preto e branco? É difícil responder essa pergunta e muitas pessoas não conseguem. De acordo com os pesquisadores, a escolha das cores que o nosso cérebro faz quando sonhamos não é por acaso. Elas também têm um grande componente simbólico, muitas vezes relacionado ao estado emocional que nos causa o que sonhamos. Por exemplo, o azul reflete a calma e o preto a dificuldade. E por fim, você deve levar em consideração a frequência. Se um sonho se repetir muito, pode significar que temos um conflito importante não resolvido. Tiktakers, nós poderíamos passar horas conversando sobre o significado dos nossos sonhos. Mas o melhor é que você vai investigando e descobrindo sozinho. Não se esqueça de compartilhar o último sonho que você se lembra com Tiktak nos comentários. Tiktak nos comentários!